E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Quinta Mística. Eu sou Francisco Júnior e hoje eu quero saudar o Sol dos Librianos. O Sol está chegando no signo de Libra. Quero falar das características desse signo que eu tanto amo. Antes de começar, eu quero deixar um recado importante aqui. Já estamos encerrando o nosso ciclo zodiacal. Libra é o único signo que nós ainda não falamos das características. É o único Sol que a gente ainda não falou. Então, a partir do próximo signo, a partir do próximo Sol, que é o Sol em Escorpião, não vou trazer mais o Sol no signo, porque eu já trouxe para vocês o Sol em Escorpião, o Sol em Sagitário, o Sol em Capricórnio. Eu já trouxe esses Sós para vocês. Então, este é o último Sol, o Sol em Libra. Beleza? Agora vamos falar desse signo. Vamos lá, então. Falar de Libra é super gostoso, porque Libra é um signo muito leve. É um signo que é associado à justiça e está completamente ligado ao equilíbrio. O signo de Libra é simbolizado pela balança. Em alguns lugares, é simbolizado por uma mulher segurando a balança e essa balança, ela não é equilibrada, ela não é igualmente equilibrada. Um prato da balança está um pouco acima do outro. Eu vou explicar isso no decorrer do papo. A principal característica desse signo é o fato de ele prezar pelo bem-estar próprio e pelo bem-estar do outro. O signo de Libra se preocupa muito que o ambiente, de modo geral, esteja bem acomodado, que as coisas estejam legais para todos os envolvidos em uma relação, seja ela profissional, seja ela afetiva, familiar. Então, sim, dá para dizer que os Librianos são controladores e que eles buscam estar sempre conectados com tudo que está acontecendo no ambiente. Os Librianos, normalmente, são excelentes líderes, porque eles vão buscar o bem-estar coletivo e o controle de toda a situação. Essa preocupação extrema com a harmonia e com o bem-estar pode, inclusive, se tornar um incômodo no íntimo do Libriano. Mas eles não falam isso, eles não ficam soltando para todo mundo que isso pode ser um incômodo. São aquelas dores que os Librianos deixam escondidinhos para que, por fora, de forma externa, estejam bem, estejam plenos e demonstrando que tudo está mais pleno e mais belo controle. É aí que entra a balança em desequilíbrio. Apesar de a balança aí simbolizar o equilíbrio, ele, mais que isso, simboliza a busca pelo equilíbrio. Essa instabilidade interna com essa busca incessante pela harmonia e pelo bem-estar externo. Então, esses pesos, normalmente, deixam a balança no desequilíbrio. A grande representação do signo de Libra. Nem sempre vai estar aí no alcance do Libriano que as coisas estejam completamente bem. E isso tem que ficar aí bem resolvido para que o Libriano tenha um pouco de paz. Com esse signo que é carregado de excelentes energias e que está sempre em busca de bons fluidos, também merece descansar um pouquinho. É isso, gente. Esse foi o nosso Quinta Mística de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu expliquei agora, nós encerramos aí o ciclo do Sol. Nós passamos já pelos 12 signos do Zodíaco. Semana que vem eu estou de volta. Vou deixar as minhas redes sociais por aqui para vocês interagirem comigo e mandarem aí sugestões que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para vocês também. Beleza? Por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Um super beijo para vocês e um abraço para o pessoal do estúdio. E até semana que vem. Tchau!